Olá pessoal, estamos aqui passeando com a família toda. Olá Lucas, estamos aqui passeando hoje é domingo e aqui na rua Nano Alvarez tem todo terceiro domingo uma feirinha de rua com tudo que vocês podem imaginar. Estamos aqui mostrando para a nossa família a cidade e hoje calhou de ser a feirinha de antiguidades. Então vou mostrar um pouquinho para vocês também, todo terceiro domingo acontece aqui na rua Nano Alvarez. Vamos lá, vamos mostrar as atividades que tem aqui. Já ficamos loucas com algumas coisas. Tudo lindo, tudo lindo. Então vou mostrar um pouquinho para vocês. Se liga aí. Aqui, olha, vou mostrar para vocês aqui. Aqui sempre fica assim na calçada da rua, ali a igreja Nossa Senhora de Fátima e as pessoas chegam e colocam as antiguidades, os produtos, tem de tudo, produtos para casa, brinquedos, roupas. Ali na frente tem comida também e tudo assim, como se fosse um bazar, um euro, dois, cinco. Tem ali uns casacos mais pesados de 40, 50 euros, mas assim, coisas boas, muito boas. Olha, tem coisas de antiguidade, de colecionadores, quadros, coisa linda. Olha, toalhas, oratório, que lindo. Fita cassete, botões, olha Lucas, botões. Botões de todas as espécies, tem coisas que eu não... Espécies não, modelos. Modelos, botões de todas as espécies. Olha, cesta. Isso aqui é para guarda-prato, não é? Esqueci. Um móvel antigo de guarda-prato? Olha, ferramentas antigas. Isso aqui é aquele negócio de botar os pezinhos, né? Lá na frente tem um jacompezinho prontinho. Caixa, olha. Quanta coisa. Os livros. Livros de todas as nacionalidades. Ali na frente tem até alguns brasileiros. Tem de Jorge Amado, que nós vimos. Eles vieram comprar um livro aqui, estava um euro. Será que eles compraram? Compraram o livro do Márcio, de história? Olha. Aqui, olha. Rainha Elizabeth é Rainha Isabel II. O nome é diferente. Olha. Os quadros, os bibelôs. Olha que coisa linda. As cristais. Do outro lado da calçada tem também. Estamos aqui só de um lado. As pessoas param com as carrinhas. E colocam assim. Desde a primeira vez, a primeira semana nossa aqui. Chegamos no terceiro sábado do mês de setembro. E no domingo nós viemos à missa aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima. E demos de cara com essa feirinha, assim. Ficamos apaixonados já. Desde a primeira semana nossa aqui em Portugal. E hoje nós trouxemos a nossa família para ver. E já estão também amando. Olha. Troféus. quadros. Quadros. As motos de colecionador. Coisa linda. Jogos. The Sims. Jogava The Sims quando era mais nova. Pratos antigos. Olha os pratos, mãe. Comprou um prato, mãe. Para colocar na sua parede. Olha a toalha. Que linda. Que linda. As moedas. Moedas antigas. Olha. Colecionadores. Tem muitas, muitas moedas. Olha. Telefone. Qual que você gostou? Eu tinha gostado daquele, mas eu acho que é de plástico. Ah, eu acho que sim. Acho que sim. Ai, que lindo. De Fátima. Quanto? Tem aí o preço? Vamos ver. Ai, peraí que ficou. Agora sim, ficou desfocado. Olha. Como assim? Não, aqui na câmera ficou desfocado. Olha, um euro. Está ali duas. Ai, Jesus. Duas chávenas, um euro. A cada duas xícaras? É a chávena. Eu vou levar. São as duas, o par. Então, tem mais duas ali. Aqui. Vou levar para você e para... Eu vou dar para você e para... Ai, que linda. Depois eu levo para o que é? Para a Gabi. Para a Gabi. Tem uma lá atrás. De repente eu levo para a Gabi a maior. Segura aqui. Certo? Bota a maior na sua coleção. Ai, eu gostei da pequenininha também. Olha. Olha, que sonho. Que pintura linda. A minha mãe gostou das chávenas. A maior é quanto? É um euro. Um euro também. Duas. Um euro e a maior um euro. Um, dois. Esse conjunto aqui de trás. É um euro. Também? Qualquer um é um euro. Não, mas eu vou levar. Estamos apaixonados. Eu vou levar. Leva as quatro de Fátima. Eu vou levar, por favor, essa maior e eu vou levar essa de trás. Esta? Essa de trás. Oi. Ai, que linda. Tu vai conseguir levar? Na mala? Sim, consigo. É o que é fácil da mãe, não gosta? Olha, mãe. Quatro por cinco euros. Ai, que linda. São papo de cristal. Cuidado, Miguel. Quatro por cento. São cristal, pode dizer. Cinco euros sem desconto. Olha, um quadro. Está bem desenhado. Gosta? Não. Não, amo. Isso é martelado. Nós chamamos de martelado. Acho que eu vou levar. Mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Sim. Cinco euros. Eu achei bonito o desenho. Está bem clássico. Olha, eu gostei disso aqui, mô. Olha. Não, sei lá. Vai jogar no chão. Olha. Pimenta, sal, azeite, vinagre, açúcar. Não, açúcar não. É pimenteira. Cinco euros. Não, não vai quebrar. Não vai nada. Ela está com fome, tadinha. Ela está com sono, tá? Está, está com sono e fome. Olha que lindo. Adoro coisas assim, olha. Aqui, olha. Comidas, feijão. Olha que feijão bonito. Olha, grandaça o grão. Mel, que delícia. Olha, Lucas, pólen. Pólen. Que legal, doce de abóbora. Hum, olha. Você está com fome. Olha aqui as azeitonas de molho. Eu vou levar aqui azeitonas. Você ama azeitonas, né, filha? As toalhas. Eu já rei de cavalo. Isso é de cavalo? É. Não fui ser de cavalo. Esse é grande. É. Pode ser de búfo. De búfo, né? Ai, que lindo. Olha o sagrado coração de Jesus. Deus, que lindo. Toma, que se calhar ela consegue a santa aqui, gente. Ótimo. As bolsas, que lindinhas. Olha o baú antigo. Eu estou apaixonada nos móveis, mãe. Móveis lindos. Lindo. Tu viu a cadeira de... Sim. Dá de presente para a Luca, se está precisando. Olha o baú. Lindo. Isso aqui é para fazer braseiro, não é? Sim, parece que sim. É, para fazer tipo fogueira, assim? Sim. Olha o rádio. Antigão. Olha o rádio. De polícia antiga. É. TV antiga. É muito maneiro. As coisas lindas. Olha os brinquedos. Caneta. Ótimo. Então, algumas coisas aqui. Isso aqui é... É de madeira, não é? É de madeira para a talha, não é? Imagina, essa talha aqui deve ser de 1940, 50. É, muito antigo, né? É de madeira para o antigo. Aqui, sabe o que é isso aqui? Para furar? Para furar. Isso aqui é o trado. Isso aqui era antes da furadeira. Ótimo. E tem praticamente aqui... Fazer furo manual. E aqui eles vão ao bolo. Ali eu vi o trado. Olha, aqueles negocinhos de moer, de socar. Eu fiz a boa, que era carpinteiro, usou muito. Usou assim. Talheres, olha. Talheres. Agora, muito metal. Muita. Nossa. E tá cheio. Hoje tá bem cheio. Viu ali que tem também de comida, feijão, várias... Olha, isso aqui é um antigaço, eu vou botar água assim, ó. Ah, seu chouriço. Que legal. Que bacana. Olha, raridade. Tu tinha um desse, não tinha? Você tinha um desse aqui. Tu não teve um desse, mãe? Sim, tivemos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Lindo, lindo mesmo. Lindo mesmo. Olha, coletânea. Lembra de que tinha bastante câmera? Olha que coisa linda. O pior de tudo é que isso já entra como ovelharia. Eu me sinto muito velha. É. Eu já vi boa parte dessas coisas eu mesma usei. Ai, meu Deus. Olha só. Tô vendo. Olha que lindo. Olha aqueles quadros atrás de Lucas. Que coisa linda. Ai, lindo mesmo. Lindo. Altaz. Ai, olha. Olha esse espelho. Lindo. Nossa. Nossa, que coisa linda. Que sonho. Eu falei com o Lucas. Se a gente morasse aqui, eu ia equipar a nossa casa. Toda semana. Eu ia equipar a nossa casa com bastante coisa. Toda semana comprar. Desde um mês, você pode ficar. Toda semana não. Uma vez. Olha a câmera. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Essa aqui. Olha. Que legal. Lassanho. Boa. Cartões, olha. Aqui. Aqui. Vocês ainda tem tocador de LP? Não, né? A pouco tempo atrás vocês tinham. Olha. Pimenta. Coloral. Canela. Chá. Aquilo é o quê? Alhos. As moedas. Olha as notas antigas. Tem muito colecionador aqui. Olha. Olha que legal. Brinquedo. Tipo Patinha. Tipo Patinha não. Onde? Como é que é o nome daquele ali? Ahn. Não. Ela tá falando do Pato. O Pato. É. Tipo Patinhas. Não. Aquele lá é... Acho que você não tem. Professor Ludovico? Professor Pardal. Professor Pardal. Professor Pardal. Professor Pardal. Olha. É. Bottons. Acabou. Agora tem o outro lado lá que nós não vimos. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós rodamos aqui a rua no Novo. Ares toda. Gostou mãe? Lindas peças. Peças maravilhosas. Vamos levar algumas coisas pra casa. Comprou xicrinhas. Chávenas. 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 Xícaras antigas. Lindo. Taça. Ah. Você comprou as taças? As taças. Lindas. Compramos revistinhas, empadrinhos, gibis. Aqui é banda desenhada. Olha. B&B. Amamos. Muito lindo. Tudo lindo, tudo lindo. Olha. Assim. Esse vídeo foi bem curtinho. Só pra vocês verem mesmo. Curiosidade aqui. Eu já queria mostrar há muito tempo. E eu aproveitei a boa companhia. Eu sei que minha mãe ama essas coisas. Minha mãe. Cadê? Olha quem mais gosta lá também. Tô cheio de sacola, ó. Livro. Compramos livros. Eu sei que vocês adoram essas coisas. Estava doida pra trazer vocês aqui. Ah, que bom. Aproveitamos pra filmar pro nosso canal. Que bom, bom. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Quem vem aqui pra Castelo Branco já sabe. Todo terceiro domingo do mês tem feira aqui na Nuno Álvares, ó. Na rua toda tem desde coisas antigas, comida, brinquedo, roupa, tudo que vocês viram aí. Até móveis. Tudo maravilhoso. Coisas maravilhosas, lindas, lindas. Se morássemos aqui, viríamos toda vez que a feira acontecesse. Ai, Jesus. Haja euros. Então um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.